Obrigado. Bom dia. Está forte. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado vocês do FISI por ajudar a palestra. Desculpe a demora ter um problema técnico. O pessoal vai ter que passar o slide para mim. Então, essa é uma palestra sobre o FreeCAD. Vou explicar um pouquinho depois o que é. Vai ser uma palestra um pouco técnica. Na verdade, é uma nova versão de uma palestra que eu dei no FOSDEN, que é o FISI europeu mais cedo este ano. Muito menos legal que o FISI, claro. Basicamente, vou explicar um pouquinho, pode passar, o que é o FreeCAD e toda a parte da programação dele. Se vocês twitam sobre as palestras, por favor, usem esse hashtag, assim eu posso ver o que vocês acharam depois. Perdoem os erros do português, eu ainda faço bastante. Eu moro no Brasil, não sou brasileiro, como vocês podem perceber. Eu moro no Brasil faz uns 15 anos, mas ainda faço bastante. Pode passar. Isso sou eu, sou arquiteto de casa, não é de informação. Aqui eu tenho que dizer isso o tempo todo, porque as pessoas pressupõem que é um arquiteto. Obviamente, aqui no FISI, um arquiteto de informação, mas não. Aqui eu tomo o meu site, o meu e-mail, o meu Twitter. Pode passar. Isso é o nosso escritório de arquitetura, de eu e da Mayra, que está aqui. Hoje à tarde, às 4 horas, nesta mesma sala, a gente vai ter uma palestra que a gente vai dar nós dois, onde a gente vai um pouco explicar o que a gente faz com a arquitetura. A gente só usa praticamente software livre. A gente vai falar um pouco de tudo isso. Isso é o tipo de projeto que a gente faz. Bastante disso é feito com o FreeCAD. O FreeCAD, só para a informação que precisa, aquilo é o site do FreeCAD. Ali você acha tudo o que tem, logicamente, normalmente, num site de um projeto open source. Tem a homepage, tem como baixar, tem documentação. Tem um fórum muito legal, onde toda a discussão sobre o FreeCAD acontece. Se vocês estão interessados, depois do fim dessa palestra, sobre o projeto, vão lá, que é ali que tudo acontece. Tem um bug tracker, também, onde você pode reportar bugs. Então, o FreeCAD, o que é? É uma aplicação para modelar em 3D. Só que ela é um pouco particular. Diferentemente das maiores aplicações 3D por aí, ela é feita para modelar com precisão. E para modelar coisas, basicamente, esse é o foco do FreeCAD, é para modelar coisas que vão ser fabricadas na vida real. Aí vai desde os pequenos componentes eletrônicos, até peças de plástico, que são impressas como impressora 3D, até prédio. Como nós somos arquitetos, obviamente, o meu foco no FreeCAD é com prédios. E é paramétrico, quer dizer que, basicamente, não é só geometria. Para nós, o que importa é o sentido dessa geometria. Por exemplo, um cubo, em vez de ser simplesmente um objeto geométrico feito de seis faces, é um objeto inteligente, que tem parâmetros, que tem sentido. Por exemplo, altura, largura, etc. E a gente trabalha muito com esses conceitos em cima da geometria que pode passar. Isso é a cara do FreeCAD. Basicamente, é uma aplicação 3D clássica, onde você tem uma janela de trabalho, que pode ser dividida em várias janelas. Você tem barras do menu, etc. Então, é tudo o clássico. Basicamente, a interface é bem clássica. E, aqui embaixo, à direita, tem a janela Python, que eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe hoje. Que é onde você interage com o programa via Python. Isso é um pouco como, para explicar como se trabalha classicamente no FreeCAD. Essa forma branca que você vê ali, com as dimensões vermelhas, é um objeto 2D. no qual tem restrições. Por exemplo, a face de uma das partes tem que ter tal dimensão, outra parte tem que ter tal dimensão. Tal parte tem que ser horizontal, tal outra tem que ser vertical. E você coloca todas essas restrições sobre os seus desenhos 2D, depois você extrude e vira a peça que tem lá em cima. E, assim, isso é o jeito de modelar clássico no FreeCAD. Pode passar. Isso é um pouco do exemplo do que as pessoas costumam fazer com o FreeCAD. você desenha essas peças, tipo essa peça rocha ali e imprime como um impressor 3D e dá esses pedaços embaixo. Na esquerda, isso é uma coisa que acabou de ser adicionado no FreeCAD. Eu fiz isso, adicionei ali o fim de semana antes do FreeCAD agora. Então, tipo, é o grande anúncio aqui no FreeCAD de uma nova funcionalidade no FreeCAD. Vou falar mais disso no fim da palestra. Mas é um módulo que permite pilotar máquinas industriais diretamente a partir do FreeCAD. Pode passar. Isso é o Thingiverse. É um site onde você compartilha objetos para ser impresso em 3D. Basicamente, você criou uma peça para alguma coisa, tipo um pé de uma mesa, X. Você coloca ele lá e as pessoas podem pegar, reproduzir e reimprimir na própria impressora. E quando você procura por FreeCAD, nesse site, começam a aparecer bastante coisa. Então, isso é legal, mostra que realmente o FreeCAD está começando a entrar em todo esse mercado. Pode passar. Isso é um dos modelos que circulam no fórum, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes e mais complexas que eu já vi. É uma impressora 3D. Ela é totalmente modelada como FreeCAD. até as componentes eletrônicos. Tudo, tudo, tudo. É um modelo incrível. Pode passar. Isso é o que a gente faz, basicamente, como FreeCAD. Isso é uma planta de arquitetura. Em cima você tem a planta de uma casa e embaixo tem o corte. E o detalhe interessante é que, antigamente, arquitetos desenhavam esse tipo de desenho. Você desenhava cada curva, cada coisa, etc. Esse desenho aqui não é desenhado. É produzido automaticamente pelo FreeCAD. Pode passar. Isso é o modelo que produziu o desenho que vocês viram antes. Basicamente, é um modelo 3D. Todo o prédio está modelado como dimensões reais. E você corta ele. Você coloca esses planos que cortam e o programa gera o desenho final. Que é, basicamente, a tendência no qual a arquitetura está indo, que você não desenha mais, você modela, você produz um modelo com tamanho real e características reais do prédio. e os seus desenhos são uma coisa que devem ser produzidas automaticamente. Pode passar. Isso são alguns exemplos de coisas que você acha no site do FreeCAD, o que as pessoas fazem com ele, basicamente. Essa roda dá uma ideia da complexidade e da precisão que as pessoas precisam nesse tipo de modelagem. Tudo tem que ser exatamente, milimetricamente, preciso. E o FreeCAD permite isso. Pode passar. Esse é um modelo, esse modelo funciona de verdade. Tipo, o cara construiu um motorzinho, é um pequeno motor, e ele serve, ele faz parte de uma exposição. Pode passar. Isso é outro exemplo de um tipo de modelagem com muita precisão. A peça aqui é um pedaço da outra modelagem. Pode passar. E isso é mais um uso que está começando a se expandir muito no FreeCAD. é o uso dele para simulação. Por exemplo, na imagem da esquerda, você vê que aplicando uma força, que são essas setinhas vermelhas, aplicando uma força aqui, você deforma... Perdão. Perdão. Essa peça. E a mesma coisa na viga em cima. Quando você aplica o peso nessa viga, ela se deforma. E não é o próprio FreeCAD que faz isso, a gente usa outros softwares livres, só que o resultado é mostrado no FreeCAD. Isso permite a você desenhar objetos e ver se eles vão quebrar quando submetidos ao uso real. Você simula, você coloca as forças reais ali e vê se a peça vai aguentar ou se vai quebrar. Pode passar. Isso é um pouco como é desenhado o FreeCAD internamente. Basicamente, é um programa completamente modular. Ele é dividido em muitos módulos. Ele tem uma base. E cada disciplina, visto que se fazem muitos usos diferentes como o FreeCAD, tem gente que usa para arquitetura, como a gente. Tem gente que usa para mecânica, para design naval, para várias coisas. Cada uma dessas especialidades é um módulo à parte. E o interessante é que tudo é dividido assim. Não só o programa é dividido em pedaços, como todos os elementos da interface também são divididos assim. Então, é realmente uma separação completa entre cada um desses módulos. Isso é uma explicação um pouquinho mais detalhada do que acabei de falar. E a vantagem disso é que cada módulo pode introduzir novos conceitos no FreeCAD. Você não está... O FreeCAD não define muita coisa. O FreeCAD é apenas uma base, um container para módulos. E isso tem tremendas vantagens, como, por exemplo, permitir que novas ideias cheguem no FreeCAD. Se amanhã aparece um novo tipo de fazer 3D. É completamente compatível. O FreeCAD não impede. É só a pessoa criar um novo módulo e integrar isso no FreeCAD. A contrapartida disso é que ele tem dependência mega pesada. Assim, como a gente usa basicamente o FreeCAD, é uma pequena cola entre várias bibliotecas open source. A gente precisa de muitas bibliotecas open source no FreeCAD. Então, ele depende de muitas coisas muito pesadas. Então, compilar o FreeCAD é uma dificuldade. É um programa que precisa de muitas outras coisas. Isso dificulta um pouquinho o espalhamento dele nas distribuições Linux e coisas assim. Mas, a gente quer usar essas bibliotecas. Porque a gente não quer reinventar a roda. A gente quer usar vorazamente tudo o que existe que pode nos ajudar. Então, é uma decisão que pode passar. É uma decisão consciente. E o Python, então, é ali que estou chegando. Está em todo lugar no FreeCAD. Para quem não conhece, o Python é uma linguagem de programação. O FreeCAD é programado metade em C++, metade em Python. E a vantagem é que o C++ é uma linguagem muito complicada. E que basicamente só programadores que aprenderam programação conhecem. O Python é uma linguagem mega fácil, que não é feita para programador. É uma linguagem feita para pessoas, para humanos. Eles dizem assim, na definição do Python, eles gostam de dizer isso. Então, é uma linguagem mega acessível. E, na verdade, ela está usada no FreeCAD em todo lugar. Vocês se lembram que no material anterior eu mostrei que a interface é separada da base. Toda cola entre essa interface e a base, isso em cada módulo, é feito em Python. Alguns módulos são feitos 100% em Python. Quando eu comecei a trabalhar no FreeCAD, não sabia nada de C++. Hoje eu sei apenas um pouquinho mais. Mas continuo fazendo a maior parte das coisas que eu faço em Python. Porque é muito rápido. Consegui aprender muito rápido. E as pessoas que não são programador, conseguem colaborar muito mais facilmente. Pode passar. Python é mega fácil, isso é um exemplo. Tipo, tudo funciona dessa maneira. Você quer imprimir um... Essas frases são autoexplicativas, basicamente. Você print uma frase, essa frase está impressa. O resultado é um mais um. Qual é o resultado? Dois, obviamente. O resultado que era dois mais três. Sim, tudo funciona assim. Não tem regras, não tem... É muito intuitivo. Pode passar. E isso é uma das partes do FreeCAD. Aquela janela que estava lá embaixo. E vocês veem que tem um environment, um Python completo dentro do FreeCAD. Você abre o FreeCAD, você pode ir lá brincando com o Python direto dentro do programa. Pode passar. Isso é para explicar um pouquinho como funciona essa cola, onde vem o Python dentro do FreeCAD. Você tem ali em cima um botão que é um zoom para zoomar toda a tela. Quando eu clico nesse botão, uma linha ali está, fica impressa na janela do Python. GUI, que é o Graphical User Interface, que é a interface gráfica. Send Message to Active View, ViewFit. Então, o que acontece, na verdade, quando você aperta qualquer botão da interface, é que um pedacinho do código Python é impresso ali e é executado. Pode passar. Outro exemplo, você aperta esse botão para fazer uma parede. Você pode desenhar a parede e tudo que você fez, na verdade, virou o código Python e fica impresso ali. E isso é tremendamente interessante, porque você está trabalhando, usando botões, clicando, e você está vendo o código sendo produzido e executado. É relativamente fácil de entender. Olhem essa última linha. Make Wall é o comando da arquitetura para fazer uma parede. E, rapidamente, você começa, sem querer, você começa a aprender. Porque é tão fácil e tão na sua frente, que é difícil não ver. Muitas pessoas, tem algumas pessoas no fórum, que recusam, não querem saber do Python. Eu não quero saber do Python. Eu não quero entrar na programação. E eles fazem questão de não querer programar. Mas até eles, eu sei que eles sabem do Python, porque, às vezes, eles estão conversando e sai um pedaço. Eu vejo que eles sabem, na verdade. E que, mesmo sem querer, você acaba aprendendo. Obviamente, essa console do Python é um Python funcional. Você pode, também, digitar código ali. Pode passar. E, uma coisa interessante, é que as coisas são bidirecionais. Por exemplo, aqui, você pode, ou selecionar o objeto, clicando nele, aí, ele fica selecionado. E aparece, na janela do Python, o código para selecionar. Ou você digita, ali, o código para selecionar. E ele fica selecionado na janela 3D. É completamente bidireccional. Pode passar. Outra coisa legal é que essa janela, ela tem um help, uma ajuda integrada, que é bem legal. Você começa a escrever uma coisa e todas as possíveis escolhas e complexões aparecem como o texto do ajuda, etc. Pode passar. É bem prático. Não sei mais porque eu fiz. Ah, claro. Então, já que todo esse código aparece aqui, tem uma funcionalidade que é bem simples de ter, que é gravar esse código. Pode passar. Tem esse botão de gravar. Vou mostrar para vocês como funciona aqui. Você aperta esse botão para gravar, que é uma coisa que a gente chama de macro, que é basicamente um pedacinho do código Python aqui. Aí, a gente cria uma nova macro. Aperta o botão record. Pode passar. E começamos a trabalhar. Aí, por exemplo, a gente desenhou esse perfil de casa. Vamos fazer um macro que cria uma pequena casa. Aí, eu uso os meus ferramentos clássicos, eu desenho a minha linha. Todo o código está sendo produzido em pressa ali. Pode passar. Depois, o meu perfil 2D, eu estudei ele. Eu continuo trabalhando, as coisas continuam escrevendo ali. Pode passar. E quando eu acabei, todo o código que eu produzi ali embaixo, vira um pequeno código Python. Basicamente, isso é um programinho. Está salvo. Pode passar. Uma vez que está salvo, eu posso atribuir um botão nele e colocar esse botão ali. E, basicamente, eu fiz um pequeno programa sem saber programar. Eu gravei uns... Usei o meu programa e eu criei um programa. E vocês viram na tela anterior que não é uma coisa muito comprida. São 15 linhas. E é relativamente... Pode voltar um para trás? Obrigado. E vocês veem que é bastante simples de entender, mesmo para quem não é programador. Tem uns comandos que remetem ao que eu fiz. Make wire, tem do ponto 1 ao ponto 2, ponto 3, ponto 4. Depois tem uma extrusão que acontece ali. Tem a direção onde foi extrudado. Tem o nome do objeto que foi dado. Pode avançar. Mais um? Obrigado. Então, pode avançar. Todo mundo conhece isso, né? Pode avançar. Uma das grandes vantagens disso é que tudo que você faz no FreeCAD é gravado o tempo todo. Quer dizer que você pode, basicamente, gravar, salvar o seu trabalho, continuar trabalhando. E se acontece um crash desse, as comandos que você fez depois, da última vez que você salvou, estão lá gravados em algum lugar. Você pode fazer um replay e retocar até, basicamente, o momento do crash. Só o último comando que produziu o crash não vai ter sido gravado. Mas você, basicamente, não tem mais medo do crash. Porque, praticamente, até o momento do crash, você pode reproduzir. Pode passar. Pode passar de novo. Então, outra funcionalidade interessante é que o FreeCAD, graças a essa separação entre a interface e a base, funciona totalmente sem a interface. Pode passar. Isso é tudo que precisa para importar o FreeCAD, usar o FreeCAD dentro de um outro programa. É uma linha de código. Pode passar. Por que a gente faria isso? Basicamente, porque é mega fácil usar o FreeCAD dentro de um outro programa. Quer dizer que o outro programa pode usar o FreeCAD. Todos os módulos continuam funcionando. Só que, obviamente, vocês viram que todos eles estão separados entre a base e a interface. Tudo funciona sem a interface. Quer dizer, cada módulo funciona também sem a sua interface, desse modo. E funciona como servidor. Por exemplo, um servidor web. Pode passar. Isso é um exemplo, por exemplo, o GIMP. O GIMP tem uma interface Python. Então, você abre a janela Python do GIMP. E pronto, você usa o FreeCAD ali dentro. Não sei muito bem o que você faria com o FreeCAD dentro do GIMP. Mas, enfim, a possibilidade existe. Você poderia imaginar que você tem um modelo 3D que você produz dentro do GIMP. E sair o desenho dela direto no GIMP. Pode passar. Isso é uma outra aplicação que se chama Grass, que serve a trabalhar com mapas e geografia. E aí já poderia ser bem mais interessante. Como eu não conheço essa aplicação, eu só mostrei que é possível usar o FreeCAD dentro. Mas, não fui muito mais além. Pode passar. Isso já é bem mais interessante. É o Blender. Aí, o que eu fiz? É simplesmente importar o FreeCAD dentro do Blender. É usar as ferramentas da arquitetura do FreeCAD para construir uma parede e inserir uma janela dentro. E transferir o resultado para o Blender. E aqui, infelizmente, quem conhece o Blender vai diretamente ver que aquilo é uma versão bem antiga do Blender. Isso é um probleminha que tem agora. O Blender só usa Python a partir da versão 3. E o FreeCAD ainda usa só até a versão 2. Logo, logo, a gente deve resolver isso. E, portanto, o Blender novo e o FreeCAD conseguirem comunicar de novo. Pode passar. Obviamente, o grande negócio que todo mundo fala hoje é a web, a cloud, etc. Mas, quando o FreeCAD vai funcionar no cloud, etc. Bom, na verdade, para nós é uma discussão meio irrelevante. Porque já funciona. Você tira a interface, o FreeCAD é um servidor. E já funciona na web. Você faz o que quiser com isso. Pode passar. Isso é um exemplo de um cara que é francês. Ele trabalha com estrutura de madeira. E, no site dele, você pode encomendar essas varandas, esses pergolados de madeira. E, quando você vai no site, você encerra os tamanhos que você quer, a altura, etc. E essa imagem produzida no servidor dele, ele tem um FreeCAD rodando. É o FreeCAD modela o pergolado, como os dados que você entrou aqui. E produz essa imagem que ele mostra no site. Pode passar. Por que o Python? Isso é uma pergunta que vem frequentemente. E, por que foi usado o Python dentro do FreeCAD? Porque tem outras linguagens da programação. E, na verdade, o Python é mega fácil de integrar dentro de um código C++. Foi a razão principal. É extremamente fácil de fazer os dois comunicar. É extremamente fácil, uma vez que você tem um código C++, de disponibilizar as coisas que você fez no código C++ para o Python. São algumas, só copiar e colar, alguns lindos códigos. É bem fácil de ampliar. E, o segundo ponto é o que eu vou explicar logo depois. É muito poderoso porque o Python faz qualquer coisa hoje em dia. Acesse qualquer coisa. Então, os seus sonhos mais loucos estão possíveis. Começar com muito pouca jogo de cintura. E, todo mundo gosta do Python. Toda a comunidade do software livre adora. Então, é muito bem recebido. É muito fácil. E você acha muita gente que já conhece, que quer usar. E, etc. Pode passar. Aqui eu fiz uma pequena lista de outros aplicativos que poderiam ter interesse em relacionar com o FreeCAD, que também usam o Python. Você se lembra daquela única linha de código para importar o FreeCAD dentro de um outro programa? Tudo isso seria possível com esses programas ali. Aí, tem alguns livros que são similares. Blender, Inkscape, etc. E, no software proprietário, o Python é menos usado. Mas, mesmo assim, existe um monte de gente que fez umas pontes. Então, existe até essa possibilidade. Pode passar. E, para os usuários finais que não programam, não querem botar a mão no Python, por que fariam? Então, basicamente, fazer objetos 3D já é uma minucia terrível. Tem um monte de... Você precisa de muito trabalho para produzir esses objetos 3D. Porque não é só o modelar que vai para a impressora 3D e vai sair direito. Vai ter 200 mil problemas. E 200 mil coisas que você vai ter que ajustar. Então, já são gente acostumada a trabalho minucioso. Então, um pouco de Python por cima disso, geralmente, não dá medo para ninguém. Assim. E, também, pode ajudar bastante a agilizar as coisas. Quando você tem tarefas repetitivas, coisas que são complexas. Às vezes, tem coisas que são complicadas de fazer à mão. E que são, na verdade, extremamente fáceis de fazer por um programa. Por exemplo, colocar 351 cadernos em uma sala. Um programa faz isso em duas linhas de código. E a mão é uma coisa extremamente chata. Só para dar um exemplo. E, também, o Python é uma coisa que fica. O FreeCAD vai evoluir. Vai ter novos conceitos, etc. A linguagem de programação é uma coisa que vai ficar ali para sempre. E que é um excelente canivete suíço de ter no bolso. Até agora, era fácil. Pode passar. Isso, vou explicar um pouquinho como você usa o Python dentro do FreeCAD. Isso é um pedaço que os programadores do FreeCAD, não eu. Porque eu sou meio programador mirim no FreeCAD. Os outros são todos férios de 100++. Eu não manjo nada. Então, agora eu manjo um pouquinho. Mas todos esses pedaços foram feitos antes de eu chegar no projeto. O projeto existe desde 2002. Eu cheguei em 2008. Uma coisa assim. Então, uma enorme parte da base já estava pronta. De novo, é mega autoexplicativo. Assim que você faz uma linha no FreeCAD, você usa um módulo. Sempre você tem que usar um dos módulos do FreeCAD. No caso, aqui, o módulo part. E, nessa parte, você tem uma função makeLine, que faz uma linha do ponto 0, 0, 0 até o ponto 2, 2, 0. Depois, essa part show serve para criar o objeto na tela com uma linha que a gente fez. Extremamente simples. Mesma coisa para fazer, por exemplo, um cubo. Pode passar. Ali, é a mesma coisa que eu acabei de fazer. O cubo. Só que, sem passar pelo FreeCAD. Comunicando diretamente como módulo núcleo geométrico. Basicamente, o FreeCAD, como eu expliquei para vocês, é uma casquinha em cima de componentes do software livre bem mais pesados. E um desses componentes é OpenCascade, que é esse OCC, que é uma biblioteca que era proprietária antes de 2002, e que, em 2002, foi liberada, que era um pedaço de uma indústria automativa, não me lembro qual, Matra ou Daimler, eu acho. E eles liberaram o código. E é uma coisa extremamente poderosa, que só para fazer um círculo, ele dá para você 20 maneiras de fazer esse círculo, pegando um ponto e um rádio, ou um raio, ou um diâmetro, ou três outros círculos e você faz um círculo no meio dos três. Ou três linhas e ele acha um círculo que fica tangente a essas três linhas. Enfim, é uma biblioteca incrível que basicamente possibilitou o FreeCAD. Não tinha jeito de três caras perdidos no mundo produzirem um tal trabalho assim. E isso foi um legado incrível. Esse exemplo aqui faz a mesma coisa que eu fiz na tela anterior, só que comunicando diretamente do Python com esta componente, sem passar pelo FreeCAD. Aí, obviamente, é bem mais complicado. Aqui começa a ficar difícil de entender o que acontece. Pode passar. Mas, a vantagem é que isso dá para você... Isso é uma das páginas da documentação do OpenCascade. Tem 18 páginas assim. São mais de 7 mil funções acessíveis ao usuário. Tudo isso acessível diretamente à pessoa que usa o Python dentro do FreeCAD. Então, a gente fez um pedacinho, tem algumas coisas fáceis de ser feitas no FreeCAD para facilitar. Mas, se você quer usar esse negócio diretamente, tem como. E ali é um mundo poderoso que se abre para você. Onde a gente não precisou basicamente fazer nada. Isso é outra maneira de trabalhar com o Python sem passar pelo FreeCAD é você mexer com a interface do FreeCAD. Aqui você usa a interface desenhada como Qt, que é um componente também de software para desenhar a interface. E aqui, dentro do FreeCAD, dentro da console do FreeCAD, você dialoga diretamente, começa a ver a biblioteca. E você pode mexer na interface do FreeCAD. Pode passar. Aqui, por exemplo, a tela anterior cria esse painel de rede que tem um pequeno calendário. Aí, eu usei um componente padrão do Qt, que já é um calendário, não precisei fazer nada. Obviamente, qual seria o interesse de colocar um calendário dentro do FreeCAD, eu não sei. Mas, pode passar. Esse é um exemplo muito melhor já. Um cara da comunidade do FreeCAD fez esse painel de rede ali, que é um painel que permite para você escolher vários tipos de componentes prontos, tipo parafusos, brocas, todo esse tipo de pequeno componente, já com o tamanho certo, etc. Você escolhe como esse painel, diz qual é o tamanho que você quer, aperta o botão e fica criado assim. Pode passar. Isso também é uma outra coisa que você pode fazer a partir do Python, é acessar a vista 3D do FreeCAD. A vista 3D também usa uma outra biblioteca 3D, que é esse Coin3D. E ele também tem como comunicar com ele diretamente a partir do Python, sem o FreeCAD ficar sabendo disso. Pode passar. Aqui, por exemplo, o código da página anterior cria esse cubo no FreeCAD. Mas você vê que, por exemplo, na parte da esquerda, embaixo desse Unnamed, que é o documento aberto no FreeCAD, não aparece nenhum objeto. O FreeCAD não está sabendo que esse cubo existe, porque ele não faz parte do documento do FreeCAD, dos objetos, da lista de objetos do FreeCAD. Ele foi simplesmente desenhado na tela. A representação da vista 3D para o FreeCAD é separada da definição dos objetos. O FreeCAD tem uma ideia dos objetos que contêm o documento, e tem a vista 3D que é outro assunto. E, normalmente, ele faz a tradução entre os dois automaticamente. Mas você pode mexer com a vista 3D sem o FreeCAD ficar sabendo. Qual é a vantagem disso? Pode passar. Aqui é um exemplo de como você faz isso, basicamente. É um jogo muito fácil de como é organizar essa vista 3D. Pode passar. A vantagem é que você pode fazer um monte de coisa na tela, sem criar objetos dentro do FreeCAD. Por exemplo, aqui você vê uma ferramenta para desenhar em 2D, e aí ele tem essa grelha que está no fundo da vista, é feita dessa maneira, e também essa coisa que acontece ali, que quando você chega perto de um ponto, o ponto fica destacado, e tem uma linha que indica onde vai ser a sua linha. Tudo isso é feito dessa maneira, desenhando na vista 3D, sem incomodar o FreeCAD. Pode passar. Então, basicamente, tudo que eu acabei de mostrar para vocês, é o que você pode fazer com o Python dentro do FreeCAD. Gravar umas coisas rapidamente, sem muito saber do Python, você fica trabalhando, e você está criando um pequeno programa. Depois você vê esse programa, você já começa a entender mais ou menos qual linha faz o quê. É fácil de criar, fácil de ir lá editar e trocar uma coisa. Você pode criar uma interface mais complexa dentro do FreeCAD, dialogando de rede, como o sistema de interface, e mexer na vista 3D para criar, por exemplo, ferramentas mais interessantes. Você quer que quando eu clique aqui, aconteça um círculo aqui, e depois, etc. Tudo isso é possível diretamente a partir do Python. Pode passar. Isso é um exemplo que resume tudo isso. É um macro, basicamente, com o cara fez. Começou com um macro, hoje em dia é tão comprido que não é mais um macro, mas ele começou realmente esse negócio do jeito que eu expliquei para vocês. Aí vocês veem que é um sistema, na verdade, que o cara fez, onde você pode colocar, por exemplo, toda essa geometria azul que tem uma linha amarela envolta, são objetos de ajuda. Por exemplo, você coloca um plano desse, e você depois pode usar esse plano para construir outros objetos em cima dele. Você coloca eixos que vão ajudar você a alinhar objetos depois. E começou assim, depois, essa parte da esquerda também, o cara que fez, começou a acrescentar elementos na interface, e está virando um mega sistema dentro do sistema. E tudo isso foi feito por um cara que não era um programador, que começou a se interessar e que começou a se empolgar como a própria ferramenta que ele estava fazendo, e que a maioria de nós, ali na comunidade do Fricade, aprendeu fazendo. Pode passar. Isso é um aprendizado típico. Você começa a gravar alguma macro, depois, como você ficou orgulhoso da sua bela macro, você direto vai no fórum do Fricade e é público. Aí, como tem bastante retorno nesse fórum, as pessoas começam a usar a sua macro, começam a gostar, começam a dizer, e você começa a se empolgar. E os seus objetivos começam a crescer. Não, mas eu vou acrescentar aquilo, vou acrescentar isso. E daqui a pouco você diz, não, agora eu tenho que propor uma interface nesse negócio. E pronto, você virou, basicamente, um programador. Agora, a gente tem uns 10 pessoas que contribuem para o Fricade com frequência, e praticamente tudo, todo mundo começou dessa maneira. Eu, primeiro, comecei por brincar com Python em 2008, eu fui me empolgando. E chegou ali, pode passar. Isso é o fórum do Fricade, é ali onde tudo acontece. Tem um som enorme ali. Tudo o que a gente faz, basicamente, tudo o que a gente decide é discutido ali. Pode passar. Isso é a lista dos módulos do Fricade no momento. E eu diria que a metade disso foi feita por usuários. Ou, digamos, gente que não é formada como programador. Pode passar. Isso é o que vai acontecer com você se você vai no fórum do Fricade. Você faz uma pequena pergunta. Como é que eu faço para ligar o meu cubo a um outro negócio? Aí vem 20 respostas. E não é assim. E aí eles começam a brigar entre eles. Não, você deu um método errado, é melhor assim. Não, o meu método é melhor. Enfim, eu saio de lá meio tonto, contanto. Tanto coisa que acontece. E como, bom, essa modelagem técnica, é bastante complexa, bastante mais complicada que uma modelagem onde você não precisa muito se preocupar com uma precisão. Então, é complicado e essa comunidade ajuda bastante para orientar, explicar como funciona, dar dicas de como funciona, etc. Também o pessoal testa muito. Enfim, como tudo que a gente decide, a gente vai lá conversar antes, a comunidade acaba opinando sobre tudo e tudo fica decidido junto. Pode passar. Isso é como acontece o desenvolvimento do FICAD, basicamente, a gente não tem plano, não tem regras, não tem metas, nem nada. Acontece as coisas, acontece como a gente vê, como a gente tem tempo, quando tem tempo, quando não tem tempo, quando a gente tem vontade, quando não tem vontade. Todo mundo é bem-vindo a fazer um pedaço. Raramente, quase nunca, a gente recusou um patch ou alguma coisa assim, porque, afinal, não tem porquê, a não ser que eu quebre alguma coisa. E a gente não tem essa relação entre, essa separação entre quem é desenvolvedor e quem é usuário. Basicamente, todo mundo é meio-meia ali. E tudo se resolve, como eu falei para vocês no fórum. Pode passar. Os desenvolvedores, quem são, na verdade? É todo mundo. Tem três pessoas que têm direito de pôr código, que têm direito de escrito, que colocam código no repositório oficial. Tem uns 10, 15 pessoas que contribuem várias vezes por semana. E tem um desenvolvedor pago, que é um cara que começou, que é o Ian Rees, que ele é australiano, ou neozelandês, agora eu não sei mais. Enfim, ele começou, ele ficava entre dois empregos, ele montou um blog, ele botou um termômetro de dinheiro, como um Paypal, e ele falou, então, se vocês têm interesse, eu programo para o FreeCard. Vocês me pagam umas horas de trabalho e eu faço. E a recepção disso foi incrível. Ele ganhou vários meses de trabalho, em poucas semanas. E agora acho que ele está entrando, tentando ver se ele está entrando em outro emprego, então ele está meio mais devagar. Mas, basicamente, o negócio está andando, e é andando muito bem. Você vai lá, você conversa com ele, você falia isso, e, enfim, paga algumas horas de trabalho para ele, e ele faz. Pode passar. Isso é aquela coisa que eu acabei de pôr no código nesse fim de semana. É o módulo PATH. Eu estou trabalhando nisso faz vários meses. E foi, começou como um Coisas Pagas. Eu fui, algumas pessoas da comunidade também me pagaram umas horas de trabalho para tocar nesse negócio. Então, foi meio um modelo para ver. Ninguém sabia muito bem se ia dar muito certo. No final, não deu muito certo. E, finalmente, depois de vários meses, ele está dentro. Pode passar. Então, basicamente, o que esse módulo faz? Ele pilota máquinas industriais. E você vê essa peça cinza aqui. Quando você quer cortar essa peça em uma máquina industrial, por exemplo, você quer cortar essa peça de madeira ou de metal, você precisa de uma máquina mais potente que aquelas impressoras 3D. Você precisa de uma máquina industrial. E essas máquinas... Cinco minutos? Obrigado. Essa máquina, basicamente, ela usa uma linguagem que se chama G-code. E como que funciona? Você tem que imaginar que você tem um pequeno furadeiro, uma furadeira que circule em cima de um bloco de material, de madeira ou de metal, seja o que for. E você tem que dizer qual é o caminho que essa furadeira vai seguir até cortar, recortar toda a peça. Isso é esse caminho verde que você vê aí. O caminho vermelho é onde a cabecinha vai ir para começar, depois ela vai seguir o caminho verde até cortar toda essa peça. Tem bilhões de máquinas industriais desse no mundo, mas, felizmente, todos eles falam um dialecto do mesmo linguagem, que se chama G-code. E o alvo desse módulo aqui é de produzir G-code diretamente a partir do fricado. Pode passar. O G-code é o que aparece nessa janelinha. E você vê atrás, tipo, experimentos que os caras já estão começando a fazer, como esse módulo, vê se você pode duplicar, enfim, tracejar um caminho em vez de um objeto, depois duplicar, etc. Então, a gente está começando a expandir muito e a partir em várias direções. Pode passar. Isso é um site do DSA Shape Oco, que basicamente eles vendem uma dessas máquinas industriais. Você vai lá e compra essa máquina. E é uma máquina industrial, que faz objetos de qualidade industrial, como uma mesa, uma coisa... Corpito, como se chama isso? Enfim. Objetos de verdade. E você já pode comprar uma dessas máquinas. Está começando... Claro que tem muito mais impressores 3D de plástico hoje, mas esse tipo de máquina está começando a chegar para as pessoas normais. Os usuários daqui a mim. Pode passar. E isso é uma frase que eu gosto. É do Alastair Parvin, que é o fundador desse projeto WikiHouse, que é basicamente um projeto que faz casas totalmente open source, onde toda a montagem, a documentação dessas casas está online. E ele diz basicamente que é ali onde a gente está chegando. Não existe mais uma fábrica que faz para você em breve. Você faz os próprios objetos da sua vida. Com qualidade, a mesma qualidade que você tem quando você compra. Coisa de cerâmica, coisa de madeira, coisa de metal. E está chegando. E é uma coisa que a gente sente no Freakage, que a gente tenta não só acompanhar, como ajudar. É que qualquer um tenha a ferramenta para fazer esse tipo de coisa. E que efetivamente o designer vira todo mundo. Você pega uma peça num site e você produz essa peça em casa. Já tem várias coisas possíveis. Você pode imprimir sapatos em casa. Enfim, a gente está chegando lá no momento onde tudo isso vai ficar possível. E é uma revolução industrial. Provavelmente tão grande ou maior do que a última revolução industrial. Enfim, tudo isso está acontecendo agora. E é bem empolgante. E é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas... Temos dez minutos ainda para perguntas? Dois minutos. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra. Muito esclarecedora. Ajuda bastante a gente. Eu trabalho com projetos de rede. E eu costumo usar uma determinada ferramenta. Eu costumo usar... Aliás, usei muito pouco ela. Até por ser em software proprietário. Que é no AutoCAD. Eu uso bastante o do Totec. Ele é um script para o AutoCAD. Eu tenho como trazer esses scripts para o FreeCAD? Bom, eu não conheço esse script. Mas é provavelmente como o AutoCAD não usa o Python nativamente. Tem uma galera que fez uma maneira de usar o Python dentro do FreeCAD. Mas é uma coisa meio... Uma gambiar open source. E que o AutoCAD não quer saber. Existe. Mas provavelmente se você usa um script... Enfim, que funcione com um nível bom. Ele não é feito em Python. E deve ser em uma linguagem do AutoCAD. Ele usa duas ou três linguagens de script. Então, isso não vai funcionar direto no FreeCAD. Além disso, o entorno. Onde esse script vai trabalhar. É completamente diferente no FreeCAD. Então, provavelmente isso teria que ser reescrito de zero. Mas talvez não seja uma coisa tão complicada. E talvez seja um excelente assunto para um pequeno projeto de software livre. E uma vez que ele está no FreeCAD, vai ser extremamente mais aberto e modificável pelas pessoas. Então, talvez seja um excelente assunto para um novo projeto. Esse sistema, ele me dá, por exemplo, eu passo o cabeamento de rede. E ele dá um relatório total de tudo que eu vou utilizar. Com a metragem de cabo, tomadas, toda a estrutura. Existe alguma coisa no FreeCAD pronto? Existe. A gente tem agora um módulo que é um spread sheet. Um módulo de tabela. Onde você pode contar elementos dentro do FreeCAD e pôr em uma tabela. E exportar essa tabela. Então, não tem nada disso. Está totalmente pronto para usar. Você chegar lá e pronto sair da minha lista. Você tem que ainda fazer um pouco de botar a mão na mecânica. Mas já está tudo lá e já é possível. Bom dia. Eu trabalho em uma empresa de engenharia. Onde 60% do pessoal usa algum dos produtos da Autodesk. Seja Novesworks, Inventor, AutoCAD. Eu queria saber qual é a compatibilidade hoje do FreeCAD com o DWG. Que é uma extensão proprietária. E como você vê a disputa, digamos assim, entre os dois softwares. Uma vez que o Autodesk é mais bem vista, digamos assim, pelo público da engenharia. Porque não envolve apenas um software. Você vai estar projetando algo. Por exemplo, a gente projeta lá hidrelétricas. Vou estar projetando uma hidrelétrica no FreeCAD. Queria ver como você vê essa comparação. Que às vezes é chata entre o software livre e o software proprietário. Bom, na verdade, esse problema do DWG e de outros formatos proprietários. É uma coisa que, alguns anos atrás, a gente se preocupou muito com isso. Ah, mas nunca vai dar para entrar no mundo profissional. Se a gente não tiver toda essa compatibilidade, etc. Hoje em dia, francamente, não me preocupo mais tanto. Porque a gente está usando cada vez mais formatos abertos. Tipo Step, IGS, etc. Que são formatos de troca de arquivo 3D de uma aplicação para outra. Que são completamente abertos. Porque todas essas aplicações estão começando a ficar forçadas a engolir. Um pouco a mesma coisa que o Office da Microsoft ficou forçado a engolir o ODT. Essas aplicações também estão começando a ficar forçadas a engolir formatos abertos. Porque os usuários precisam começar a trabalhar com outras soluções que não são da Autodesk. E que querem comunicar. Mesmo sem a gente do software livre ficar ali. Tem gente puxando para aceitar o Step, etc. Obviamente, essas empresas estão fazendo o menor que elas podem para ir nesse caminho. Eles preferem ficar na solução deles. O DWG não é melhor. É nossa solução proprietária. Toda a família da Autodesk fala o mesmo formato. Etc. E, bom. No caso do DWG, é um problemão. Porque é uma especificação fechada. Não tem documentação. Se você quer implementar isso no FreeCAD, você tem que fazer engenharia em reverse. Enfim. Praticamente impossível. Já várias pessoas tentaram, mas é uma complicação danada. Mas, digamos que a gente acredita hoje que dá para se virar sem. Dá para a gente exportar, por exemplo, tudo o que é 2D a gente exporta para DXF. Converter DXF em DWG é extremamente fácil. Inclusive, se você tem um convertor instalado em FreeCAD de fases. Então, você, na verdade, pode exportar em DWG. Você não vai ter a 3D. A 3D tem que passar por outro formato. É um pouco aquele jogo de cintura que você tem que fazer como software livre. Aquele formato não tem direito o meu formato que vai abrir. Você tem que passar por um outro e abrir. Mas você consegue. Beleza. Enfim, estou acabando, mas o tempo já acabou. Enfim, você consegue. Você consegue, você vai conseguir cada vez mais, porque aparecem esses formatos intermediários que as aplicações profissionais estão forçadas a engolir. E essas a gente faz questão de suportar muito bem. Então, você já tem um exporto e uma importação de muita boa qualidade entre o FreeCAD e esses formatos. E é uma questão de fazer mudar um pouquinho a indústria do rumo e forçar ela a usar padrões mais abertos, como aconteceu com tudo que é Office. Eu acho que vai acontecer mesmo. Então, deu, gente. Muito obrigado.